Estão prontos? Part 2. Vamos ver! Estão prontos? Sim, pode ser um espaço. Estou brincando. Este é o dininho. Não é muito grande, mas é confortável para duas pessoas. Onde estão os bairros? Estão lá dentro da sala. Eu quero este. É grande. Este é o bairro. Com banho e shower. É bem ventilado. Tem uma jacuzzi? Eu espero que não. Não, eu tenho medo que não. Mas tem um barulho de barulho. Ah! Como os bairros? Existem algumas mulheres aqui? Algumas? Algumas? É engraçado. Eu não sei, realmente. Você pode saber por si mesmo. Então, quanto é o dinheiro? É R$2,500 por mês. Eu me engano. Eu te ensino. Mais do que você achar. Ei, não é tão caro. Você sabe o que? Eu acho que eu lembro de uma bonita menina na sala. Ok, então. Vamos pensar sobre isso. Eu vou chamar você as soon as possível. Foi bom meeting você. Obrigado. Obrigado. Bom, Matt encontrou um motivo que o fez esquecer o preço. Dave conhece seu primo muito bem. Vamos seguir agora com a sessão Let's Talk. Let's Talk. Adverbial phrases. Os adverbios here e there são usados para indicar localização. Se algo está localizado perto de você, use here, que significa aqui ou cá. The kitchen is here. Se algo está localizado mais longe de você, use there, que significa ali ou lá. The bathroom is there. Quando indicamos o lugar onde algo está localizado here e there, podem ser usados com estas palavras. Vamos ver estes exemplos. Where is the kitchen? Over here. Where is the air conditioner? Up there. Where are the cupboards? Down here. Here e there também podem ser usados com a palavra right, para indicar que algo está posicionado exatamente onde se diz. The dining room is right here. Sigamos agora estudando gramática. Passemos a grammar file. Grammar file. Demonstrative pronouns. Os pronomes demonstrativos this e that servem para mostrar ou apontar algo. This. That. Usamos this, que significa este, esta ou isto, para indicar ou nos referir a uma pessoa ou coisa que se encontra próximo de nós. This is my cell phone. Também podemos perguntar por algo que se encontra próximo de nós da seguinte maneira. What's this? It's a pen drive. Se, por outro lado, a pessoa ou coisa que nos referimos está longe, utilizaremos that, que significa esse, essa, isso, aquele, aquela ou aquilo. Observe. That's my mom. What's that? It's a dishwasher. Para apontar ou indicar coisas ou pessoas no plural que estão próximas, utilizaremos these, que é o plural de this. This. These. Vejamos este exemplo. This is my dog. These are my dogs. Para apontar ou indicar coisas ou pessoas no plural que estão longe, utilizaremos those, que é o plural de that. That. Those. That's my teacher. Those are my classmates. Vamos ver o diálogo completo? Clique agora em Are You Ready? Play All. O veelinho. Estimulan. 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 Estimulado. Obrigado.